Ele acabou de falecer, gente. O Wanderson tinha uma doença rara chamada epidermólis bolhosa. Mas ele estava bem. Depois da campanha, ele estava feliz. Ele falava comigo todos os dias, uma educação ímpar. Ontem, às 8h30 da noite, ele piorou. Teve sepsemia, infecção generalizada da pele. E acabou falecendo, gente. A mãe está inconsolada, o velório dele está sendo em Caruaru, Pernambuco. Não tinha um dia que o Wanderson não mandava uma mensagem perguntando como o senhor está, o senhor está bem? Assim era o Wanderson. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Brasil, muito obrigada por tudo. No final, ele fez um pedido de surpresa. Ele queria um autógrafo de um jogador que ele era muito fã. Era o Richarlison. Fala aí, Wanderson, meu parceiro. Estou mandando essa camisa aí para você. Espero que você goste. Obrigada, Richarlison. Deus abençoe.